Sim, eu descobri outra ferramenta low-code brasileira e como de costume eu quero trazer aqui pra poder testar junto com você aí que tá me assistindo. O mais legal de tudo é que se você busca uma ferramenta que sirva pra você construir uma aplicação para a empresa, como por exemplo um ERP ou um sistema, por exemplo, de consulta, né, agendamento de consultas, essa ferramenta pode ser interessante pra você. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se ainda não for inscrito aqui nesse canal, já chegou o momento de você fazer isso pra poder ajudar esse canal a crescer. Então ó, desce o vídeo um pouquinho, ali embaixo tem um botão vermelho, você clica lá, depois vai aparecer a opção do sininho, você clica pra ativar as notificações, assim você será sempre avisado. Eu sempre falo isso, eu sempre comento isso aqui, porque é a única forma da gente poder fazer esse canal crescer. Quanto mais inscritos, quanto mais visualizações, quanto mais likes, faz com que esse canal cresça e a gente possa produzir cada vez mais conteúdo aqui pra esse canal. Então você ajuda a esse canal crescer clicando no botão de se inscrever. Até rimou, viu? E eu continuo na saga de pesquisar ferramentas low-code, poder testar e poder entender as coisas boas, as coisas ruins dela. E aí eu me deparei com mais uma ferramenta low-code brasileira, isso me animou bastante. E eu percebi uma coisa bem legal, que é relacionado a aplicações empresariais, ERPs, ou alguns tipos de aplicações. Mas isso eu vou falar só lá no final, tá bom? Agora eu quero mostrar pra vocês qual que é essa aplicação, qual que é essa ferramenta, melhor dizendo, pra que você possa conhecer agora. O nome dela é Adianti Builder. Adianti Builder. Parece que o TI aqui poderia ser de TI, né? Adianti Builder. Não sei se é esse o conceito. Mas tá tudo junto ali, né? Então, adiantibuilder.com.br adiantibuilder.com.br Então, essa é a página inicial. Tem um lugar aqui pra gente experimentar grátis, que a gente já vai ver. Aparece vídeo aqui pra ver como é que as coisas funcionam. Faça em minutos o que leva horas, ó. Bacana, hein? Chama ativo aqui, o copywriter disso aqui tá bem feito. Faça na nuvem, rode em qualquer lugar, clique e arraste, mas com código limpo, olha. Sua ferramenta RAD gera código bagunçado, que ninguém mais consegue dar manutenção. Nós trabalhamos duro para entregar um código enxuto e limpo e orientado a objetos. Bacana essa proposta, hein? Os resultados são rápidos, bacana. Aí aqui alguns recursos, modelagem, formulários, listagens, exportações. Muito bacana, muito bacana. E vamos direto. Ao invés de eu colocar o e-mail, deixa eu ver se tem um menu aqui do lado, ó. Tem alguns menus aqui. Vou clicar em começar. Tem aqui, ó, opção para por dados pessoais. Facebook, Google ou GitHub. Deixa eu tentar com o Google aqui. Com o Google não, com a Google. Não tá clicando. Deixa eu colocar em login. E vou tentar com o Google aqui. Agora sim apareceram minhas contas. Vou clicar aqui em Leo Andrade. Criou uma conta. Então, na verdade, clica ali em login, porque a parte do começar não aconteceu nada, na verdade. Ó, ele entrou para esse lugar, que é uma área de projetos. Então, teoricamente, eu tô entendendo que nesse lugar aqui é o lugar onde aparecem os projetos, que a gente tem aqui na conta. E aqui tem o botão criar um projeto agora, ou novo projeto. Vou clicar aqui nesse botão que tá me chamando a atenção. Criar projeto agora. Ele pede o nome do projeto. Vou colocar assim, ó. Canal Leo Andrade. Não vou colocar ícone nem logo. Vou salvar. Clicou ali, ó. Projeto criado com sucesso. E a visão geral do projeto. É uma espécie de um dashboard, onde mostram páginas, tipos de páginas, parece. Então, tem páginas de formulário, listagem de cards, listagem com busca. Tem partes de códigos aqui, diagramas. Interessante. Tem aqui do lado modelos, ou seja, a parte de banco de dados. Editor, entendo que é a parte que a gente vai criar as coisas, as páginas, enfim. Download, eu entendo que pode ser, eu não tenho certeza. Pode ser o lugar onde a gente vai baixar o código pra, de repente, colocar em algum lugar. Não sei. Enfim. Snapshot, seriam fotos, alguma coisa do tipo. Vou clicar em modelo. Vou tentar criar uma tabela, um banco de dados. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Modelos padrões com controle de permissões do projeto. Então, já existem esse modelo de permissão, de log e de comunicação. Se eu quiser criar um novo modelo, eu venho aqui, ó. Criar um novo modelo. Qual o novo modelo? Vou chamar de modelo, sei lá, principal. Criatividade, né? O nome vai se chamar principal. Tipo de base de dados. Olha que legal. Você pode escolher qual tipo você quer trabalhar. Vou colocar o MySQL aqui, né? Que eu sei que ele é gratuito. Colocar o MySQL aqui. Salvar. Gostei disso aqui, hein? É porque eu venho da programação tradicional, então isso aqui, gostei. Ok. E ele direcionou a gente pra um lugar aqui, que eu entendo que é um lugar pra gente criar as coisas. Deixa eu clicar. Ah, ó. Botão direito, eu cliquei. Apareceu adicionar entidade. Acho que aqui também tem, ó. Nova tabela, chaves, views. Legal. Vou colocar aqui, ó. Nova tabela. Clicar pra adicionar e clico aqui. Ah, ó lá. Nova tabela. Vou chamar de cliente. Pronto. Esse é o nome da tabela. Já venho com ID aqui, ó. Inteiro. Eu posso... Ah, que legal. Inserir dados, inserir coluna, propriedade e deletar. Vou colocar aqui, ó. Adicionar colunas. Nome da coluna. Seria o nome do cliente, né? Qual é o tipo de campo? Pô, gostei. Texto. Valor padrão, se eu quiser. Enfim, dá pra definir algumas coisas aqui. Pronto. Nome. Beleza. Dei um Enter. Deixa eu criar mais um aqui. Por exemplo, data, nascimento. Tudo junto. Deixa eu ver aqui, ó. Date. Date. Pronto. Coloquei aqui pra um tipo de data, né? E acho que tá bom. Por enquanto, é isso daqui que eu quero fazer. Mas pra eu poder entender como é que funciona a mecânica dentro da ferramenta. A princípio, gostei dessa parte de tabelas aqui, da parte de banco de dados. Me parece ser bem visual realmente. Isso facilita bastante o desenvolvimento porque otimiza quando a coisa é bem visual, né? Legal. Então, eu criei a tabela. Como é que eu faço pra trabalhar com editor... Ah, editor aqui, ó. Tem um menu de editores aqui do lado. Vamos entender. Aparece uma estrutura aqui do lado, ó. Com coisas do sistema, né? Com as páginas, necessariamente, né? Com as classes, com toda a estrutura. Porque é uma linguagem de programação. Ah, e é PHP. Olha que legal. Feito em PHP. Gostei, hein? Isso é interessante. Dá pra eu clicar por aqui. Você deseja editar ou visualizar? Desejo só visualizar. Ó, dá pra ver o código. Tá, mas eu queria ver de forma visual. Cliquei ali de novo. Não, desejo editar. Cancela. Deixa eu voltar... Ah, voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ah, aqui eu voltei pra área inicial. Isso aqui, acho que são as páginas visíveis, ó. As páginas visíveis. Deixa eu clicar aqui, ó. No login aqui embaixo. Deixa eu ver uma coisa. Quero abrir esse daqui. Deseja visualizar? Ah, sim. Desejo visualizar. É, ele tá mostrando código pra mim. Ele não tá mostrando visual, por enquanto, né? Deve ter alguma forma. Tô imaginando eu. Deseja visualizar. Vou cancelar aqui. Pronto. É, propriedades, download, layout, layout, login. Bom, a princípio não tem muito... Bom, também eu não criei nada, né? Eu acho que isso daqui são só coisas iniciais, né? Deixa eu tentar criar alguma coisa. E eu reparei agora num negócio aqui em cima, ó. Um gerador de CRUD. Que legal isso. Ó, CRUD, pra você poder entender. CRUD, pra quem não entende, é... São as quatro operações fundamentais da matemática. Brincadeira. As quatro operações relacionadas ao que a gente pode fazer numa tabela do banco de dados. Então, é criar um registro, ler um registro, editar um registro e remover o registro. Então, criar, né? O C ali do CRUD é Create, Read, Update e Delete. Não é necessariamente esse nome, o R não é Read, é Retrieve, mas enfim, significa pra isso. Então, é criar, obter, atualizar e remover, tá bom? Então, é isso que é o CRUD. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Gerador de CRUD. Clica aqui com o direito. Com o direito não, com... Cliquei com o botão normal mesmo. Falei direito. Tipo de formulário, ó. Eu posso colocar um formulário por linha, por... Dois rótulos e dois campos por linha. Com um rótulo e um campo por linha. Com dois rótulos, dois campos por linha. Então, tem formatos aqui. Eu vou deixar nesse aqui primeiro mesmo. Aqui embaixo aparece a tabela que eu quero. Então, eu marco ela. E tem o botão gerar aqui embaixo. Interessante. Bem interessante. Controlador do formulário. Aqui são os nomes, né? Que eu acho que ele vai gerar pra gente. Tudo bem. Deixa eu gerar e eu quero ver o que ele vai... Qual vai ser o... O que ele vai criar aqui pra gente, ó. Terminou. E aqui, ó. Já percebi que ele criou dois caras aqui. O cadastro de cliente. O cliente. Eu vou clicar aqui no... O cadastro de cliente pra abrir. Deixa eu ver o que ele vai me mostrar. Me mostrou coisa visual. Já gostei agora. Ponto para o Adiant Builder, tá? Ó. Ele tem coisa aqui que eu poderia utilizar. Poderia mudar aqui. Então, se eu precisar... Vai. Eu vou pegar e vou mudar aqui o data de nascimento aqui pra cima. Eu arrasto e ele vem aqui pra cima. Bacana. Interessante. Bem interessante. Dá pra eu ver por código, ó. Tem o design e o código ali. Se eu estiver um pouco mais acostumado e de repente quiser ir pra cá. Mas se não, eu vou pro código mesmo e tá tudo certo. Deixa eu fechar. Deixa eu ver essa outra página aqui, ó. Essa página é a listagem de clientes. Então, vai mostrar a lista aqui embaixo, ó. Pelo que eu entendi. Tá? Bacana. Legal. Eu fiz essa primeira coisa. Deixa eu ver se eu consigo visualizar alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. O que eu tenho aqui? Propriedades. Teste online do projeto. Será que já dá pra eu ver? Testar agora. Vamos ver. Se o aplicativo de teste foi gerado. Acesse agora. Ele criou um sandbox, né? Que é tipo uma área de teste. Tem o usuário ou admin. Então, ele já tem a parte de login aqui feita também. Deixa eu acessar. Usuário. Admin. Senha. Também era admin, né? Só o botão aqui que ficou meio estranho, mas eu acho que é editável. Clicar aqui pra salvar. Pra logar, né? Olha que legal. Você criou coisa. Seja bem-vindo. Aqui tem um menu aqui do lado. Ah, é o menu do administrador, ó. Aqui, ó. Tem o básico. Tem a parte de administração. Já traz uma coisa bem estruturada mesmo. Pra empresas mesmo. Vou clicar aqui em clientes, que é aquela página que eu criei ali agora fazendo o CRUD. Tem uns campos aqui. Listagem de clientes. Aqui tem uma lista. Não entendi por que dessa forma aqui de cima. Tem um botão cadastrar. Ele direciona pra outro lugar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou selecionar aqui um outro ano, por exemplo. Dia 1 aqui. Nome. Meu nome aqui completo. Pronto. Vou salvar. Registro salva com sucesso. Ok. E agora? Como é que eu faço? Devia ter um botão voltar aqui, né? Que não tem. Ah, mas depois coloca. Ué, ele sumiu. Enfim, talvez falte fazer a navegação. Agora apareceu o registro aqui. Se eu clico aqui, eu venho em editar. Acho que quando salvasse, ele devia voltar pra página anterior. Mas tudo bem. Tudo bem. Acho que o que vale é a facilidade. Agora deixa eu ver uma coisa. Parece que ele já tem controle de usuário. Então, ó. Como eu estou logado com o administrador, o administrador vê tudo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. São usuários. Tem aqui, ó. Administrador e user. Eu não sei qual que é a senha desse user aqui. Deixa eu tentar editar aqui. Editar. User. Qual que é a senha? Vou colocar a mesma senha. User. Qual é a página inicial? A página que ele vai começar. Beleza. Tudo bem. Unidade principal. O que ele vai ver? Eu quero que ele veja. Olha que legal. O standard ou o básico? Eu quero que ele veja o básico. Posso criar grupos, né? De usuários. Isso é bem legal. Então já vem pronto aqui. Configurado. Agora deixa eu sair, ó. Tem um botão de sair aqui em cima. Logout. E quero entrar com esse user. Pra ver se ele vai mostrar. O que ele vai mostrar ali no menu, né? Deixa eu ver. User. Legal. Entrou. Ó. Só apareceu o menu básico. Só a parte de clientes que ele vai conseguir acessar. Ah, gostei. Gostei. Gente, gostei. Ah, dá pra fixar aqui, ó. Dá pra fazer assim ou dá pra eu fixar. Pra sempre ficar aparecendo. Interessante. Eu achei bastante interessante realmente. Você já imaginou se você pudesse ter acesso a conteúdos exclusivos, assim como esse que eu trago aqui pro canal? Mas conteúdos totalmente inéditos e bem arquitetados, bem elaborados? É isso que você vai encontrar no Clube do Léo Andrade. É um lugar onde tem conteúdos exclusivos, produzidos por mim. Conteúdos esses que são mini cursos e tutoriais. E todas as semanas são acrescentados novos conteúdos. Isso você vai encontrar no Clube do Léo Andrade. Além de toda a interação que você tem com todos os integrantes, que todo mundo acaba se ajudando pra que todo mundo possa aprender junto. Diversas ferramentas que eu trago aqui. OutSystems, Bubble e tecnologias de programação tradicional também. Pra que você aprenda não só a mexer numa ferramenta, mas aprenda realmente a programar independente de ferramenta. Isso você vai encontrar no Clube do Léo Andrade. Com conteúdo muito top, preparado com muito carinho. Pra você, você que gosta do conteúdo que eu produzo aqui no canal. Então ó, pra você participar, acesse o link aqui ó. Clube do Léo Andrade, tá aqui embaixo. Tem na descrição pra você poder fazer parte desse clube também. Muita gente tá entrando, muita gente tá gostando. Só falta você. É lógico que tudo isso aqui é customizável, né? Então a gente consegue mexer em tudo aqui, tudo. Estilos, porque a gente tem acesso ao código também. Então se você entender um pouquinho de código, vai facilitar muito a tua vida. Porque, poxa, você vai conseguir mudar coisas aqui. Isso é muito sensacional. Isso é muito bom. Porque esse sim é o conceito do low-code. É a opção de você poder desenvolver mais rápido, mas também poder interagir, mexer no código que tem ali. Isso é muito bacana, isso eu gosto bastante. Deixa eu só tentar ver o que é esse download aqui. Deixa eu clicar aqui em download. Ele fala assim ó. Projeto MySQL Host, né? Ah, eu teria que configurar aqui ó. Porta e tal. Banco de dados que eu quero transferir. Será que ele vai fazer o download de tudo? Beleza. Vou tentar avançar e ver o que que dá aqui. Avançou. Ops. Campo obrigatório. Vou escrever qualquer coisa aqui. Não. Precisa de um campo aqui. O que que eu preciso selecionar, meu Deus? Isso aqui. Escolha a cor do tema. Vamos ver. O que que falta aqui? Não entendi. Cor do tema. Bom, acho que eu não sei o que que tá faltando aqui. Tema do... Escolha a cor do tema do template. E a cor dos formulários. Bom, eu não consigo arrastar. Mas enfim, eu acho que eu conseguiria. Tá faltando algum campo obrigatório. Ele tá resmungando de um campo obrigatório aqui, mas ele não me deu a opção. Talvez por eu não ter preenchido tudo aqui anteriormente. Acho que é isso. Vamos lá. Ah, é isso aí. Eu não preenchi lá completamente. Deixa eu avançar. Login e tal. Próximo. Eu tô indo bem. Download da aplicação. Ah, e eu preciso fazer o upgrade da plataforma. Mas eu consigo baixar a aplicação pra eu colocar em um servidor meu. Em algum lugar que eu tenha ali já uma hospedagem em linha. Legal. Falando nisso, né? Falando em fazer upgrade. Deixa eu ver aqui como é que tá os valores, né? Quanto é que custa pra ter essa ferramenta. Vamos lá. Eu acessei aqui de novo, ó. O Adiant Builder. Deixa eu ver que eu acho que tem um lugar de preços aqui, ó. Preços. Beleza. Deixa eu fechar. Então a gente tem aqui, ó. Tem a licença anual, mais apps, mais suporte. Um usuário, projetos ilimitados, seis projetos pré-prontos e dez tickets de suporte. Você paga essa licença anual. Licença anual, mais apps. Um usuário, mais projetos ilimitados, mais projetos prontos e sem ticket de suporte. O outro aqui, o mais barato. Licença anual, seiscentos e pouco. Um usuário, projetos ilimitados, dois projetos prontos e sem ticket. E o gratuito. Um usuário, um projeto, projetos prontos nenhum e ticket de suporte também nenhum. Tá? Então dá pra, dá pra... Ah, tem mais coisa aqui embaixo. Deixa eu ver. Ó, gestão de bibliotecas. Então dá pra ver o que que tem no free e o que que não tem, né? Dá pra gente olhar aqui, ó. Fórum, usuário, compartilhamento de projeto. Enfim. Download da aplicação. Não dá pra fazer no free, ó. Ó, não dá pra fazer. Tá vendo? Por isso que a gente não conseguiu. Deploy da aplicação. Também não dá pra fazer no free, no free. Talvez não dê pra utilizar. Dá pra gente construir, mas não dá pra gente disponibilizar essa impressão que eu tive aqui. Legal, mas os preços são bem acessíveis, né? Seiscentos reais por ano, né? Pra projetos ilimitados. Eu achei bem acessível. Pra poder, de repente, você tem uma empresa que constrói aplicações, né? Você vende esse serviço de fábrica de sistemas para empresas. Tá aí uma boa opção. Uma boa opção com preço muito acessível. Eu não vi nada relacionado a mobile, né? É totalmente web. Mas, poxa, pra web já é uma grande vantagem. Porque quando a gente fala de aplicações empresariais, quando você vai colocar dentro de uma empresa uma aplicação, normalmente é utilizado no computador e não no celular, tá? Então fica essa dica aí. Legal. Aí agora eu quero falar sobre aquele ponto que eu falei no começo, né? Sobre usar essa ferramenta para as aplicações. Já dei aqui a deixa de que é uma boa ferramenta pra você que tem uma pequena empresa e constrói aplicações pra outras empresas, pra outros clientes. O preço é muito acessível. Mas tem uma coisa aqui que eu já andei fuçando que são apps. Ou seja, essa ferramenta, ela já tem aplicações prontas de mini-RP, né? Pra uma empresa só, pra multi-empresas, pra agendamento de consulta. Ou seja, por isso que naquele plano ali fala de aplicações prontas, né? Então você consegue já pegar uma aplicação de agendamento de consulta, só customizar pro teu cliente e vender pra ele, cara. Olha que legal isso. Sensacional, ó. Gestão de biblioteca, consultor, né? Sistema pra registrar hora de consultoria e gestão de chamados. Esse aqui, inclusive, é gratuito. Você consegue pegar sem pagar nada aqui, tá? Então você consegue pegar. Tem alguns aqui que tem valores aqui. E aí tem que entender ali aquela parte da licença. O que é permitido e o que não é permitido. Mas eu quero saber a sua opinião aqui. O que você achou dessa ferramenta? Coloca aí, hashtag Adiante Builder. O nome da ferramenta, tá? Adiante Builder. Marcos, me ajuda aqui porque esse nome é meio confuso de falar. Coloca aqui, ó. Hashtag e o nome da ferramenta. Adiante Builder. Pra o pessoal poder comentar aqui embaixo na área de comentários. Eu quero saber a sua opinião. Coloca hashtag e escreve o que você achou sobre essa ferramenta. Qual a sua percepção. O que você gostou. E se você ficou com alguma dúvida até esse momento aqui. Já aproveite também, já que você desceu pra fazer o comentário. Deixe seu like lá também, que isso é muito importante. Aproveite pra se inscrever. Pra ativar notificações. E pra me seguir nas redes sociais. Tá lá embaixo também, na descrição. Tá tudo lá embaixo. Lá embaixo tem todos os links, inclusive do Clube do Leandrade. Aquele lugar com conteúdos massa. Conteúdos exclusivos. Conteúdos que você não encontra em lugar algum aqui no canal do YouTube. São conteúdos inéditos, pessoal. E além do mais, hein. Além dos conteúdos inéditos. Aquelas séries que vocês assistem aqui no canal. Aquelas séries lá. Elas também estão nesse lugar. Só que com a opção de você pegar o certificado. Porque essas séries são cursos. Então, aqui no YouTube, vocês fazem. Mas você não tem o certificado de que vocês fizeram aquilo. Lá no Clube do Leandrade, você tem essa vantagem. Você vai ter certificado das séries do YouTube. Que também estão lá, organizadas bonitinho. E ainda tem um exame, um teste final lá. Pra você poder ver se você realmente aprendeu. Pra que eu possa emitir o certificado pra você. Então, participe do clube. Tá aqui o link na descrição. Não deixe de participar, que você não vai se arrepender. Tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Porque aqui tem vídeo novo toda semana. Toda semana. Dicas, truques, coisas legais. Coisas divertidas. E eu espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Me ajuda, meu filho. Cadê? Exemplos. Não, não são exemplos.